Bem, bora pro YouTube, esse aqui vai ficar mutado, vai entrar uma galera aqui, não tô ouvindo nada, e é isso aí, forte abraço. Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bom dia, estou ao vivo aqui no YouTube, eu tava aqui no meu Instagram avisando as pessoas que elas têm que vir pra live dessa manhã. Para você comentar aqui no chat da live, você precisa ser inscrito no canal, então desde já se inscreve no canal aí, meu, e me digam se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, bom dia João, tamo junto, tamo junto, me digam se vocês estão me ouvindo bem, nossa eu tô com o nariz ruim cara, me desculpem, me desculpem, tá, eu, sabe que ontem, O meu cachorro quase morreu, ele comeu alguma coisa que ele se intoxicou, mas tivemos que correr pro médico, fui dormir tarde pra caramba, e aí eu tô meio, fiquei meio, muito da garganta aí, sei lá se foi frio da noite, se foi dormir pouco, enfim, tamo dormindo pouco faz um tempo aí. Muito bom dia, nós vamos falar hoje a respeito de algo que eu considero muito importante, que são as nossas ideias. Veja só, tem um livro que ele dá o nome dessa live, tá aqui na minha frente, esse livro se chama As Ideias Têm Consequências, Então, tá aqui, deixa eu peraí, eu tenho que me ver aqui, senão eu consigo saber o que tá acontecendo. Aí, o livro As Ideias Têm Consequências, esse é um livro que, bom, algumas pessoas gostam, outras não gostam, geralmente isso tem a ver com a posição política da pessoa, Mas eu não tô aqui falando de política, não tô interessado, política não é um assunto que me interessa tratar com vocês nessas lives, certo? O que nós vamos fazer aqui, nós vamos falar a respeito do que o nome propõe, o nome desse livro propõe, por quê? Porque eu percebo que, e eu gosto muito de Chesterton, por exemplo, esse aqui é um autor que eu recomendo muito que vocês leiam, Chesterton era um homem que ele pensava muito a respeito das ideias das coisas, e esse livro nos faz entender, esse título nos faz pensar, algo que é um pouco óbvio, né, só para pensar, que as ideias têm consequências, então assim, O que você pensa a respeito das coisas, dita muito do que você vai ter na tua vida, as ideias têm de fato consequência. Então, quando nós falamos de vida real, uma coisa pouco percebida, muitas vezes, porque a gente tá na rotina, a gente tá no movimento do nosso cotidiano, é que nós estamos sendo o tempo todo guiados por uma série de convicções que a gente constrói e sobre as quais nós não pensamos a respeito. Então, você tem uma série de convicções sobre a vida e você não fica pensando nelas o dia inteiro, porque se você tivesse que ficar pensando nas suas convicções o tempo todo, você não ia conseguir fazer nada, você ia ficar pensando só, como é que fazer as coisas, né, você ia ficar pensando. Só que, essas convicções, elas vão ditando tuas decisões ao longo da vida. Por exemplo, pouca gente reflete a respeito da morte, certo? Um fato concreto, é uma certeza que você vai morrer. Ainda assim, me perdoem pelo meu nariz, pouca gente pensa a respeito disso. Só que, vamos lá, uma reflexão muito rápida e muito simples. Se existe vida após a morte, se existe vida após a morte, e o que eu faço nesse mundo define para onde eu vou depois dele, vocês acham que é importante, que muda o meu comportamento ou não? Vou reformular a pergunta que ela ficou mal formulada. Se eu acredito que existe vida após a morte e, sei lá, por exemplo, tem aqui a Ana. A Ana não acredita. E eu acredito que os meus comportamentos à Terra mudam o lugar para onde eu vou depois da morte. E a Ana não. Vocês acham que eu e ela vamos nos comportar do mesmo jeito a respeito das coisas? Bom, a resposta é um óbvio não. Concorda? A resposta é um óbvio não. Por quê? Porque se eu penso que tem consequência o que eu faço aqui para a eternidade, ou seja, o que eu faço hoje vai ressoar por toda a eternidade. Eu já sou um imortal. Porque a imortalidade é isso. A gente já é imortal se eu considero que tem vida após a morte. E o que eu faço hoje tem consequência para lá? Eu vou tomar um cuidado diferente com as minhas ações que a Ana vai tomar. Então eu vou me sujeitar a uma série de regras que é diferente da série de regras a qual ela vai se sujeitar. Algumas podem coincidir, outras vão ser certamente diferentes. Então perceba. Uma ideia... Isso aqui é uma ideia. Uma ideia é suficiente para mudar comportamentos de uma vida inteira. No Instagram está sempre mudo. Eu só abro lá para saberem que tem live aqui. Então uma simples ideia pode mudar a história de uma vida inteira. Nós estamos falando de uma ideia. Agora se imagine a quantidade de ideias que estão dentro da sua cabeça, que você sequer pensa a respeito, que você sequer sabe de onde vieram, e que estão fazendo você se comportar de um jeito ou de outro na vida. Por isso que eu resolvi que seria interessante fazer essa live nesse mês de janeiro ainda. Por quê? O ano começa e a gente começa com essa ideia otimista. A maioria começa com a ideia otimista. Tudo que foi ruim no ano passado vai ser bom esse ano. Eu vou tentar fazer o melhor do que eu fiz no ano passado. Você tem que começar assim mesmo. Não tem outro jeito de começar. Se você começar pessimista, já perdeu. Você tem que começar otimista. É isso aí. Eu concordo. Só que a gente não repara que... Por que todo ano é igual? Você promete e nada acontece. Por que todo ano você tenta e não consegue dar continuidade nas coisas? Porque você se percebe de uma certa forma, vamos dizer assim, sem muita força. Ora, não adianta mudar o ano. Não adianta mudar a tua boa vontade. Se não mudarem as tuas convicções, as ideias que você tem acerca da vida. E isso não é uma coisa fácil de mudar. Isso não é uma coisa fácil de mudar. Então, de já, só de perceber esse conteúdo aqui, talvez já seja... Muita gente pense, bom, não parece uma coisa prática, eu vou embora dessa live. É. Não é mesmo pra você. Se você quer assim, que eu venha aqui e te dê um manual passo a passo, pra como viver, bom, eu não vou te dar um manual passo a passo assim. Desse jeito que você tá acostumado, bem utilitarista, assim ó. Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não é essa a minha ideia com essas lives. Por quê? Barulho esquisito, né? Não é essa a minha ideia com essas lives. Por quê? Porque senão eu vou tornar vocês dependentes de mim. Vocês vão passar a vida tendo que vir até mim pra saber o que fazer. Não é meu objetivo. Eu quero que você, em vez de passar a vida dependendo das minhas ideias, você aprenda a formular as suas próprias ideias. Pra que você seja uma pessoa independente. Até porque depender de mim não é lá uma grande ideia. Então veja. Nós vamos fazer uma espécie de uma live aqui hoje e em mais alguns dias adiante que ela é um pouco mais teórica e filosófica. Por quê? Porque é engraçado, né? A filosofia, certas pessoas podem dizer que ela é o amor à verdade. É a busca da sabedoria, a filosofia é a busca da sabedoria e isso implica o amor à verdade. Sempre que a gente fala assim, o amor à verdade, isso aqui que gera uma... Por um lado é meio esquisito. Por quê? Porque é um negócio abstrato demais. O que diabos é a verdade? O que é o amor à verdade? Então, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Nós nascemos bonzinhos ou nós nascemos com uma tendência ao mal? Isso é um embate que você vai ter que resolver na tua vida em um dado momento. Por quê? Porque se você nasce bonzinho alguma coisa te corrompe. E se alguma coisa te corrompe o que você tem que fazer na tua vida é se livrar dessa coisa que te corrompe pra voltar a ser bonzinho. Não é? Bom, me parece meio lógico isso. Tá? Me parece meio lógico. Porque eu sei, alguns alguns podem até querer ser maus mas a maioria que tá aqui eu acho que não. Entendeu? Então, por um lado você pode ter essa concepção da vida. Por outro lado você pode ter a concepção da vida de que você não nasce bonzinho. Você nasce com uma tendência ao mal. A isso e não só exatamente a isso mas a isso nós chamamos de pecado original. E existe uma completa diferença entre essas duas ideias. Por quê? Porque se você nasce bonzinho com tudo no lugar e alguma coisa te corrompe o teu trabalho passa então a ser fugir dessa influência e se ajeitar. Agora se você nasce com as coisas fora do lugar com uma tendência a fazer tudo errado é uma tendência a fazer as coisas erradas a tendência a ser mal o teu trabalho é diferente ele é um trabalho de disciplina. Por quê? Porque não tem uma fonte que eu vou arrancar de mim que eu vou tirar né e aí eu tô resolvido. Se eu nasci nasci bonzinho nasci bom tô sendo corrompido por uma fonte eu retiro essa fonte as coisas se ajeitam. Então sei lá quem me corrompe é a minha sociedade. Então eu saio da sociedade eu vou pra outro lugar. Quem me corrompe são meus pais não saio de casa. Quem me corrompe são os meus amigos então eu mudo de amigos. Agora se você for sincero honestamente começa a tentar fazer isso. Parte parte do se pressuposto que as coisas me corrompem e tente começar a mudar essas coisas. Você vai notar que não importa muito você vai continuar meio ruim. O que vai mostrando vai dando uma pista de que isso parece ser mentira de que você nasce bonzinho e as coisas te corrompem. Alguém poderia me dizer não, mas é que os efeitos dessa corrupção que eu sofri são difíceis de tirar. Pois é. Pode ser que sim. Mas são tão difíceis que você passe a vida até morrer tentando tirar e não consiga. Também parece ser mentira isso. O que eu estou fazendo aqui com você eu estou colocando meus pensamentos o meu raciocínio conforme eu fui fazendo ao longo da minha vida. Por quê? Porque se você arrumar essas ideias eu penso que com as ideias no lugar você melhora a tua vida. Você faz as coisas você sabe melhor o que fazer. Então nós estamos fazendo o que é a busca da verdade? Isso aqui nós estamos fazendo o que é amar a verdade? Será que eu nasci bom ou eu nasci com uma tendência ao mal? Isso aqui uma das duas coisas é a verdade. a outra é mentira. Não tem como as duas coincidirem. Existe um princípio auto-evidente na vida. Não tem como ser provado. Não dá pra provar. Que é assim ó as coisas não podem ser e não ser iguais ao mesmo tempo aquilo que elas são. Então eu não posso estar sentado e de pé. É auto-contraditório. Eu não posso estar falando e em silêncio. Eu não posso ser careca e cabeludo. Eu não posso ter barba e não ter. Assim da mesma forma eu não posso ter nascido bonzinho e mal ao mesmo tempo. Ou eu nasci bom ou eu nasci corrompido desde o começo. Entendeu? Isso aqui é uma ideia central à vida. Nós vamos falando dessa ideia de eu peguei essa ideia de exemplo. Porque pra você entender o que é esse amar a verdade. É uma eu vou encontrar qual das duas é a verdade e eu vou escolher depois se eu vou aderir a essa verdade ou não. Isso é uma coisa muito importante. Veja só se você considera que a verdade é relativa não tem uma verdade objetiva você não tem nada a que aderir. E se você não tem nada a que aderir você não tem estabilidade. Sem estabilidade você fica perdido. Você fica meio doido. Você fica meio doido por uma palavra mal usada. Por quê? Porque quando você não tem estabilidade você não consegue pisar. Mas imagina você andar num chão numa areia movediça. Quase nenhum andou numa areia movediça que é só uma ideia que a gente tem de livro. Mas imagina você uma areia deve andar na areia. Agora imagina que se você nessa areia você afunda. Isso aí. Não ter estabilidade é você não conseguir pisar com segurança na vida. Então veja por que que você muitos aqui são pessoas inseguras. Você tem poucas convicções que são estáveis. Você precisa de elementos estáveis. Vamos lá. Tudo isso aqui vai se encaixar no final. Você olha para as coisas e você sente algo por exemplo. Então sei lá. É você está ouvindo o que eu estou dizendo e você pode sentir alguma coisa. você pode sentir uma segurança você pode sentir uma insegurança você pode sentir um medo você pode sentir uma admiração você pode sentir um monte de coisa. Sentimento essa coisa que a gente sente elas passam você concorda? Eu sou casado eu sou casado com a Milene e quando eu conheci ela eu senti um nossa uau morena bonita e aquilo me deu um negócio diferente. Eu senti algo. Agora me digam esse algo que eu senti eu posso depender dele para o meu casamento durar? Se eu quero que o meu casamento dure eu posso depender desse algo que eu sinto? Vocês concordam que não? É meio óbvio isso. A gente tem exemplos suficientes que isso aí não dá certo. Então por que que não dá certo? Porque as coisas que eu sinto elas são instáveis isso que muda o tempo todo. O que muda o tempo todo? Porque isso está num lugar que ele parece estar mais próximo do mundo material. Você vai me dizer que não mas ele parece estar. Agora eu olho para o mundo material para as coisas caneta e tudo mais. Essas coisas elas são instáveis elas se deterioram. Tudo que vai tudo que deteriora a coisa piora ela quebra é instável. Tem uma certa estabilidade nessa minha cadeira mas ela não vai durar para sempre ela já está começando a fazer um barulhinho. Então eu sei que ela já está se encaminhando para se deteriorar. Daqui a alguns meses anos essa cadeira não vai mais estar útil. Então ela vai estar quebrada. Por que? Porque ela é material e material não tem essa estabilidade indefinida. olha o meu cachorro meu cachorro adora meu cachorro quase morreu ontem fiquei preocupado porque eu gosto dele mas ele é o meu cachorro ele é um ser instável ele vai morrer. Agora quando eu olho para o meu cachorro eu olho para o cachorro do vizinho eu olho para o cachorro da rua eu olho para o cachorro do outro cara do amigo meu todos esses cachorros eles não tem alguma coisa que me faz entender que eles são cachorros. a isso nós chamamos de conceito quando eu pego e pego a palavra cachorro e eu consigo olhar para qualquer um desses bichos e dizer é um cachorro é porque agora eu construí um conceito estável do que é um cachorro o conceito que não muda então isso me permite ter um comportamento mais adequado frente a um cachorro vocês concordam que eu me comporto diferente quando estou na frente de um pitbull do que quando estou na frente de um bebê do meu filho existem uma série de comportamentos diferentes por exemplo eu posso enfiar o dedo na boca do meu filho e não vai acontecer nada agora eu não sei se eu posso enfiar o dedo na boca de um pitbull dependendo do pitbull eu posso dependendo do pitbull não então o conceito ele é muito importante para me dar uma estabilidade sem a estabilidade eu não sei como eu me comporto nossa e olha só nós estamos falando do cachorro e do bebê então olha a importância disso daqui eu entendi o que é o cachorro e eu preciso entender o conceito verdadeiro porque se eu achar que o meu filho é um cachorro eu vou ter um comportamento inadequado frente ao meu filho vocês concordam se eu achar que um cachorro é um bebê se eu achar um cachorro é um bebê eu tenho um comportamento inadequado com o cachorro inadequado já foi no shopping viu deve ter alguém que faz isso vai passeia com o cachorro no carrinho de bebê é um comportamento inadequado evidentemente é óbvio é óbvio que é inadequado o cachorro não é a mesma coisa que o bebê ele é uma outra coisa e por ele ser uma outra coisa o jeito que eu me comporto com ele é diferente por mais que tenha alguma similaridade eu como meu cachorro também nós temos isso em comum isso nos faz iguais não veja eu preciso entender o conceito eu preciso entender o conceito verdadeiro se eu não fizer isso o meu comportamento não é adequado eu não tenho estabilidade eu não tenho comportamento adequado então perceba a importância disso que nós estamos falando você precisa encontrar a verdade acerca das coisas porque a verdade te dá estabilidade e essa estabilidade te permite ter um comportamento adequado com comportamento adequado os teus resultados são melhores é óbvio é óbvio que você vai ter resultados melhores quando você tem um comportamento mais adequado experimente ir num casamento de bermuda de regata e chinelo e ir na praia de terno é meio esquisito porque é inadequado não sei se tem um casamento na praia você vai num casamento numa igreja de regata e chinelo e vai na praia de terno é inadequado as pessoas vão te olhar esquisito vai ser mais difícil de você fazer as coisas então assim você precisa buscar a verdade para que você possa aderir a ela em seguida e nem sempre aderir a verdade é algo gostoso às vezes é dolorido às vezes é dolorido aderir a verdade e não quero mas bem vamos lá uma coisa que a gente observa será que eu nasci bom ou eu nasci com uma tendência ao mal dito de outra forma será que eu nasci com as coisas todas no lugar ou eu nasci com elas fora do lugar se eu nasci com elas fora do lugar eu vou passar a minha vida tendo que arrumá-las através de um exercício de disciplina então essa ideia é uma ideia que você vai ter que concluir não dá para você viver bem sem concluir essa ideia se existe ou não pecado original ou se você não quiser usar um termo parece religioso existe ou não eu nasci bom ou eu nasci com as coisas no lugar ou nasci fora do lugar porque isso vai mudar a forma como você educa teu filho por exemplo quando você tiver um filho porque uma coisa é educar o bebê que é bonzinho porque se ele é bonzinho eu deixo ele fazer tudo o que ele quer porque o que ele faz é bom se ele não é bonzinho e ele está desordenado eu não posso deixar ele fazer o que ele quiser eu tenho que apontar para ele isso aqui é bom você pode fazer isso aqui é mal não faça não é o meu filho vai começar a crescer ele vai fazer um ano eu acho eu já percebi se eu escolher para ele nesses 11 meses e meio que a gente viveu junto já deu para ver que se eu deixar ele fazer o que ele quiser vai dar errado ele não vai virar um bom sujeito já deu para ver ele ainda é um bebê ainda é só adestramento eu falei eu ainda estou só adestrando ninguém não pensa nas coisas eu não preciso ajudar ele a entender ideias ainda eu preciso ajudar ele a modular seus comportamentos igualzinho isso é igualzinho o físico do meu cachorro eu vou modulando o comportamento do meu filho eu vou dar a hora para ele dormir vou dar a hora para ele comer uma hora para ele tomar banho ele escova o dente ele não escova o dente minha esposa escova o dente dele então ele não é deixado ao seu mero prazer então veja como uma ideia muda toda uma educação porque eu acho que ele não nasceu bonzinho então ele não pode escolher as coisas todas ele não sabe escolher acho que ele está desordenado ele tem pra ele se ordenar quem que é o responsável por ajudar ele a se ordenar por enquanto eu sou eu e a minha esposa não tem mais ninguém depois ao longo do tempo ele vai ter professores e mestres e amigos e por aí vai mas por enquanto somos só nós dois então nós dois estamos ajudando ele a ordenar as coisas colocá-las no lugar bem, veja então essa é a primeira ideia essencial acerca da qual você tem que concluir algo eu olho pra mim e eu percebo que eu tenho que estar atento a mim mesmo por quê? porque eu estou desordenado então eu tenho que num excesso no excesso tem que num processo de disciplina ir me ordenando meu filho está chorando eu acordo ele de manhã eu estraguei o som de todo mundo aqui em casa acordando às cinco da manhã isso aqui não é Theodore Daorimpo não então essa é a primeira ideia que você tem que guardar fez sentido? me fala nos comentários aqui pra comentar tem que ser inscrito então se inscreve no canal também agora vamos lá essa é a primeira ideia essa é a primeira coisa acerca da qual você tem que pensar de novo por que nós estamos falando isso? porque se você não arruma suas ideias você não arruma seus comportamentos o teu comportamento ele é uma coisa instável o teu comportamento é instável um dia você está bem no outro dia você está mal um dia você faz na hora um dia você faz atrasado um dia você acorda certo um dia você não quer acordar é é que o livro não é do Theodore Daorimpo o livro é de um cara chamado Richard Weaver as ideias tem consequências eu só usei o nome do livro não estou usando nada do conteúdo aqui bom tem óbvio que vai ter coincidência com conteúdo algumas coisas mas não é porque eu quero então veja a gente consegue reparar que o nosso comportamento ele é instável então só algo mais estável que ele poderia fazer com que ele se estabilizasse como é que pode que eu consigo todo santo dia tomar acordar e tomar o meu whey comer a creatina todo santo dia todo santo dia sem erro é porque eu consegui criar um processo um processo de disciplina que estabilizou esse comportamento como é que pode que eu consigo ir na academia quatro vezes por semana todas as semanas em 2023 eu fui em todas as semanas foram duas semanas é fácil pra caralho mas como é que faz que há meses é quase um ano eu consigo ir na academia quatro vezes por semana ora só algo mais estável do que o próprio ato de ir pra academia pode fazer com que eu faça isso esse algo mais estável é a ideia está no mundo das ideias não está no mundo real não existe eu não tenho um cara que fica eu não tenho um capataz aqui um carrasco que ele me ameaça se você não for eu vou te matar hoje não tem isso aí não tem um agente externo que está me empurrando pra academia não o agente que me faz na academia com constância é interno e a isso esse agente interno alguma coisa aqui dentro desse agente interno é uma ideia e essa ideia ela é um conceito estável e esse conceito estável me faz permanecer então nós estamos a gente fica aqui é engraçado muita gente abre mão ai eu quero só uma coisa prática 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 só que o problema é que se você não entende o que tem por trás do prático o prático não perdura você vem aqui aprende volta aprende de novo volta aprende de novo porque você quer resultado pra ontem você não gosta de querer resultado pra ontem é uma besteira sem tamanho porque é uma obviedade da vida que o resultado bom ele demora não tem o que fazer é porra meu filho não sabe andar ainda ele já tem um ano de vida não sabe andar ainda ele demora um ano pra tentar andar um ano pra tentar andar agora você quer você quer resolver teus problemas ó não caiu você quer resolver teus problemas em um dia até não dá você vai ter que mudar uma série de concepções que você tem de ideias se você quiser mudar realmente algumas coisas que são instáveis por si mesmas então vamos pra um segundo ponto aqui tá o que nós estamos fazendo aqui o que eu tô tentando fazer com você é te levar a pensar naquilo que é essencial acerca da vida por quê? porque hoje nós gastamos muito tempo pensando em coisas que são periféricas tá certamente muita gente aqui tá gastando muito tempo do seu dia mexendo com política e certamente todas as pessoas ou quase todas elas atuam fora da política portanto elas gastam muito tempo mexendo com algo sobre o qual elas não tem nenhum tipo de capacidade de agir e nenhuma influência ou seja você passa o sujeito passa boa parte do tempo dele falando sobre uma coisa que ele não pode influenciar e acerca da qual ele não estudou quase nada nada quantos livros você leu pra entender de fato filosofia que é anterior à política por exemplo não se entende política sem entender filosofia não se entende não tem como não tem como então veja hoje por uma benevolência do nosso tempo por uma assim ó que bom nós temos uma facilidade de acesso às informações bom que bom eu não sei tá mas nós temos uma facilidade de acesso às informações isso faz com que você pare de olhar para as informações essenciais e comece a olhar para as informações periféricas o que nós temos que fazer aqui é retornar você precisa retornar a tua atenção ao essencial porque se você ficar no periférico você não resolve nada da sua vida então a Sinara falou eu larguei em mão para não ficar doida mas é evidente porque ficar doido tem a ver com sair da realidade o que é um doido um doido é uma pessoa fora da realidade mas existem uns doidos patológicos tem uma deformação neurológica alguma coisa do tipo existe o doido que ele fica doido por causa dos pensamentos dele mas é evidente se afasta da realidade você conta uma história você conta uma primeira mentira você não percebe você não se lembra mais você conta uma primeira mentira acerca de algum comportamento teu sei lá fofoqueia a respeito de uma pessoa aí você fala não, mas é porque essa pessoa merece mas é uma mentira você fofocou porque você é ruim então perceba você conta uma primeira mentira essa primeira mentira ela vai levar necessariamente você vai ter que fazer um jogo um jogo mental pra justificar essa primeira mentira então você vai ter que construir todo um raciocínio então ela vai te levar a um raciocínio mentiroso para sugerir a primeira mentira esse raciocínio ele vai conter dentro dele várias e várias mentiras entendeu? então você vai mentindo em cima de mentiras até que se forme uma mentira existencial e aí você perdeu o começo você mente são tantas histórias que você não consegue mais difícil manter são tantas histórias que você não consegue mais e aí você começa a ficar louco mesmo por quê? porque você está fora da realidade você tem que mentir a realidade ela é objetiva as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo não podem então pegando de novo o exemplo ou a gente nasce ordenado e é desordenado pelo mundo ou a gente nasce desordenado e a gente precisa se ordenar isso aqui é uma coisa que você tem que saber tá bom por que eu estou dizendo isso? porque olhar para a realidade é isso e é isso que te deixa são sanidade está nisso por que você fica louco discutindo um assunto que você não domina? eu usei política porque eu sei que se eu falar política eu ativo um milhão de neurônios na tua cabeça agora porque teu sentimento vai aflorar e você vai prestar mais atenção no que eu estou falando alguns vão me odiar porque não conseguem ouvir nada que é contrário ao que penso e alguns vão dar atenção ao que eu estou dizendo por causa disso então você começa a falar o tempo todo de uma coisa que você não sabe nada nada você sabe o que tem lá na notícia você sabe o que dizem os caras no teu grupo do zap né não usa porra nenhuma não foi lá ler os caras os caras que criaram você realmente leu os livros do marx para entender o marxismo você realmente leu os livros dele você realmente leu Nietzsche para entender as ideias niilistas não leu nada você leu Platão para entender as ideias políticas que eles tinham nada então você fica discutindo a respeito de uma coisa que você não tem no menor conhecimento talvez você tenha feito um curso de algumas aulas com resumo a partir do ponto de vista de uma pessoa bom cara tá esse monte de informação isso óbvio que isso vai te deixar louco porque isso é fora da realidade você não está com a coisa que você sabe então como você não sabe você vai ter que criar um monte de ideias acerca daquilo então você tem que inventar e você vai inventar a partir do seu bom senso porra como você vai inventar um monte de coisas quanto mais você inventa mais você foge da realidade entendeu quanto mais você inventa mais você foge da realidade você vai ficar inventando imitando imitando isso vai criando uma série de conceitos não é nem conceito de ideias de coisas instáveis você não tem onde se apoiar com estabilidade e aí você foge da realidade fica louco mesmo você fica dá pra ficar mesmo louco não é uma figura de linguagem dá pra acontecer isso tá então vamos lá nós temos duas coisas importantes aqui já nessa live que vão ajudar você a melhorar teu comportamento neste ano a primeira delas é você entender que você tem uma tendência a fazer o mal e portanto você tem que estar atento aos seus comportamentos você vai ter que viver uma vida de atenção contínua e disciplina você se disciplinar a se comportar de uma certa maneira só assim você vai conseguir levar uma vida decente você não pode ser deixado o teu bel prazer vou fazer quando dá vontade vou fazer quando eu tô afim não vai acontecer você tem que começar um processo de disciplina imediato agora agora sem sair dessa live e começar uma situação de disciplina na tua vida como é que você consegue você vai pensar e falar cara o que que tá ferrado dentro de mim eu cheguei a concepção de que é uma verdade por uma evidência da observação da vida um bebê cara eu te lembro é o bebê você olha um bebê tá ele tá ele faz ele tem você olha a criança bota duas crianças pra brincar sem que ninguém tenha ensinado em algum momento uma delas vai ser maldosa com a outra sem que ninguém tenha ensinado nada você consegue ver isso cara consegue ver isso a gente consegue ver isso não é? ninguém ensinou você consegue ver uma criança é maldosa com a outra com dois, três anos de idade entendeu? é um bebê dois bebês brincando vai lá um e morde o outro ele não tá raciocinando direito ele não tá pensando ele não fez eu vou machucar aquele bebê é meio instintivo um pegou o brinquedo o bebê pegou o brinquedo o outro ele olhou no instinto e falou ele mordeu cara ninguém ensinou que é assim que reage ele não é nem uma reação nem pensando ainda porque não tem como ele não pensa ainda é um instinto porra não é um instinto bom né bom você vai me falar que é bom essa porra aí é um instinto de defesa importante não foi agredido pegou o brinquedo dele não é um instinto de defesa importante entendeu? então você vai ter que passar a tua vida em um processo de disciplina pra arrumar essas coisas isso pode haver na tua vida você consegue acordar cedo? facilmente continuando um pequeno grupo de pessoas um pequenino grupo de pessoas a maioria vai dizer não não consigo acordar cedo cinco horas da manhã de pé tô tranquilo feliz animado pro dia não não é assim não é tão fácil assim então você percebe que se você quiser acordar por exemplo às cinco da manhã não tô falando que você tem que acordar às cinco da manhã tô dando um exemplo se você quiser acordar às cinco da manhã eu vou ter que passar para o processo de disciplina e se você quiser de disciplina ele precisa se basear em alguma coisa estável porque só acordar por acordar não vai te motivar só vou acordar às cinco da manhã porque parece legal porque eu li um livro e disse que acordar às cinco da manhã faz um milagre na sua vida né? bom, não vai funcionar se você fazer isso não vai funcionar você sabe que você vai desistir no meio do caminho por quê? por que não tem uma ideia um conceito estável que te mostre acordando às cinco da manhã acontece assim tua vida é assim não é um conceito estável que você consegue se sustentar nele bom, a respeito de acordar às cinco da manhã eu também acho que não tem nenhum conceito estável que defenda isso daí agora, acordar cedo eu parei estar encontrando uma coisa estável não vou ficar falando isso agora mas vamos lá então você tem que sair daqui hoje da live entender que você vai bonito mesmo, né? você vai ter que ir em um processo de disciplina a partir de agora para colocar as coisas nos seus devidos lugares então é um processo racional você vai ter que racionalmente pensar acerca das coisas para começar a encontrar os conceitos estáveis que vão te guiar porque sem os conceitos estáveis você não vai conseguir perdurar em nada você não permanece nas coisas o Eric acorda com a dama que tem três filhos para criar ele te obriga algo que te obriga então essa é a primeira coisa a segunda coisa que a gente falou aqui hoje é que muita informação te afasta do essencial eu estou olhando para baixo porque eu anotei aqui muita informação te afasta do essencial então você fica preocupado com coisas periféricas sobre as quais você não tem nenhum conhecimento e portanto sem ter nenhum conhecimento você não tem nenhum poder de ação não tem como dizia o padre Leonel Franca lá na formação da personalidade que quem atua não é não é dizia Joseph Pieper no livro Virtudes Fundamentais quem atua precisa ser antes de tudo conhecedor então sem conhecimento você não tem poder de ação então já leva isso para a tua vida se você for falar de um assunto que você não conhece nada você vai jogar tempo no lixo você não tem nenhum poder de ação em cima daquilo você não conhece nada não conhece nada vou falar a verdade estou com a camiseta do Flamengo mas se eu falar de futebol não vai adiantar nada eu não sei nada de futebol não acompanha eu não sei nem quem que está no Flamengo não sei velho eu não sei é não é algo que está na minha linha de interesse não sei tem o Everton Ribeiro lá se tiver ainda como chegar ao conceito estável você chega a esse conceito estável justamente fazendo duas coisas a primeira é estudando no sentido de adquirindo informações não é nem estudar adquirindo informações então você vai adquirindo informações essa é a primeira coisa como é que eu chego nos conceitos estáveis o primeiro jeito é não é o primeiro jeito o primeiro passo o primeiro passo é uma aquisição de informações eu vou anotar porque isso aqui pode ser útil para algum momento aquisição de informações o segundo coisa que você tem que fazer é que não basta adquirir as informações certo você precisa meditar acerca das informações o que é meditar acerca das informações ora você acabou de receber um monte de informação nessa live e aí você precisa meditar o que meditar você vai pensar nela ficar pensando nisso até que você entenda as várias facetas da informação veja você tem que pensar nas coisas você tem que pensar nas coisas se você quiser entender elas de verdade você tem que pegar um texto e ficar pensando nele ficar pensando ficar pensando ficar pensando você pegar a ideia vai pecado original é ficar pensando nela por que que eu sei que a gente precisa de estabilidade cara sai na tua janela e olha pra rua você vai descobrir com o tempo bom eu saio e olho eu olho pra eu olho pela minha janela e eu tô vendo tem uma árvore na minha frente e essa árvore ela não cai por acaso e ela sempre cresce do mesmo jeito todas as árvores é impressionante elas sempre crescem do mesmo de uma forma então de árvores não falando ah mas a trepadeira cresce diferente e a batata é diferente nós vamos numa árvore uma árvore que você olha acho que cresce sempre igual é uma semente cai na terra da semente acontecendo alguma coisa ela vai se prendendo a terra ela vai criando raiz daí um pouco com raiz suficiente ela começa a sair daí ela vai crescendo daí sai galho e sai folha e talvez saia flor dependendo da árvore sai fruto é um negócio é estável sempre acontece igualzinho você olha pro céu a lua geralmente ela fica do lado esquerdo da minha sacada só olha pro céu só olha pra lua quando a gente se mudou ela estava cheia ela estava cheia daí na semana seguinte ela estava metade assim ela estava desinchando estava minguando lua minguante a gente estava olhando a gente ficou olhando e a Miriam falou olha a lua está 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 metade está crescendo eu falei não está não está diminuindo porque eu vi ontem semana passada ela estava cheia você olha pra lua ela vai mudando assim não é tão estável essa lua mas daqui a pouco ela volta no mesmo lugar opa que esquisito né ela era no jeito ela vai mudando ela volta do mesmo jeito ela muda de novo ela volta do mesmo jeito ela tem uma certa estabilidade se você olhar olha pra vida olha pras coisas você vai perceber as coisas tem uma certa estabilidade a nuvem nunca cai do céu eu nunca vi uma nuvem cair do céu a nuvem ela sempre fica lá incrível por que será sei lá não importa muito ela sempre fica lá sempre ela não cai eu posso viver a vida inteira tranquilo não vai cair uma nuvem na minha cabeça eu posso viver a vida inteira tranquilo a respeito disso então existe uma estabilidade agora acontece que você percebe que a natureza conta com essa estabilidade já então a estabilidade é importante como é que eu encontro ela bom primeiro eu vou adquirindo informação segundo eu vou meditando acerca das informações então eu fico pensando nelas você medita como? pegando a frase e ficando pensando nela não é eu dei a imersão sábado quem estava na imersão lembra? eu fui falar da parábola dos talentos o senhor foi embora deixou para o seu servo cinco talentos para o outro três para o outro um o cinco virou dez três virou seis o um ficou um porque ele escondeu servo o mal pago e tal o teu talento toma o que tem mais eu fiquei pensando assim pensando pensando horas e horas nesse negócio porque eu achei legal e daí olha interessante que quem tem cinco talentos ele transforma em dez ele não transforma em oito ou em vinte é dez tem uma certa medida esperada de retorno do talento dele não é qualquer medida está esperado que ele retorne dez não oito não vinte então tem uma certa medida esperada do retorno dos talentos dá para levar isso para a nossa vida me parece me parece haver uma verdade aí eu posso estar errado no meu raciocínio mas me parece haver uma verdade nós temos uma certa quantidade de talentos e é esperado um certo retorno equivalente proporcional aos nossos talentos então se você retorna menos bom você vai ser cobrado e evidentemente não é esperado que você retorne mais do que é não é esperado que retorne mais do que é esperado é esperado que retorne só aquilo que se espera mas não não menos como é que eu cheguei a essa conclusão pensando acerca do negócio de novo eu posso ter pensado errado entendeu você corre esse risco pensar mas eu pensei isso é meditação então você faz a gente está fazendo um passo a passo como é que eu chego as ideias estáveis primeiro adquirindo informações então você se preocupa com as fontes das informações que você adquire porque é evidente se você adquire informação no jornal nacional você está adquirindo um tipo de informação do que se você adquire lendo sei lá a república de platão são duas fontes e você vai adquirir uma qualidade diferente de informações isso é evidente não preciso nem estou nem falando se é boa ou ruim a qualidade diferente é certa é óbvio que você me ouvir e ouvir um cara melhor do que eu a qualidade da informação que eu estou passando é pior é óbvio agora se você ouvir eu e ouvir um cara pior do que eu a qualidade que eu estou passando é melhor do que ele você tem que medir as suas fontes de informação a segunda coisa vai meditar acerca das informações e por fim a terceira coisa você vai confrontar elas você vai confrontar o teu pensamento você vai confrontar ele com o que? com o mundo com a realidade com as coisas você vai confrontar com outros pensamentos você vai confrontar o teu pensamento com as coisas por que? para você descobrir se você pensou certo ou errado se é verdade ou mentira tem um processo contínuo e infinito infinito não ele acaba quando você morrer acabou mas é um processo contínuo e se você não fizer isso aqui é cara desculpa eu acho que eu não acho que tua vida vai melhorar eu não acho mesmo eu não acho mesmo que tua vida vai melhorar eu hoje eu penso o que? a tua vida não melhora se você não arruma as tuas ideias então assim você pode derrubei um negócio aqui você pode coincidentemente sei lá ficar mais rico em um dado momento pode coincidentemente sei lá conseguir algumas coisas mas eu não acho que você melhora o que a gente vai chamar de vida que assim você vai dormir feliz você vai dormir tranquilo você vai dormir feliz é até demais você vai dormir tranquilo você vai dormir sabendo o que você está fazendo está indo para o lado certo consciência limpa tranquila entendeu? uma vida sem reclamação eu não acho que você tem isso se você não fizer o que eu estou te falando nessa live que é arrumar tuas ideias como é que é o processo de meditação nos estudos exatamente o que eu te falei aqui eu li a parábola e eu fiquei quieto pensando nela um tempão horas horas e horas pensando naquilo por que? você fica pensando em todos os aspectos o que é talento por que o senhor vai embora e deixa com o servo por que não foi o servo que foi embora e deu um negócio pronto tem uma certa hierarquia alguém manda em alguém alguém é superior a alguém alguém é o detentor dos talentos e deu a outro olha que pista boa sobre a vida alguém é o detentor do talento e te deu o talento não é você o detentor dessa porra entendeu? isso é meditar esse é o primeiro passo de uma meditação você começa assim você pega o negócio que eu pensando em todos os aspectos você pega palavra palavra por palavra o senhor foi embora tinha três servos por que tinha três? por que não eram quatro? bom, não sei por que era três? bom, dizem que a bíblia ela é a palavra eu acredito dizem, mas eu acredito nisso também então por que é nada ali está ali sem sentido então por que é três servos? por que não é dois? por que são doze tribos de Judá? por que são doze? engraçado, né? pensar nas coisas e o senhor vai aí o servo enterrou o seu talento ele não guardou no bolso ele não guardou numa caixa ele não deixou ali nem em cima da mesa ele enterrou o talento por que ele enterra? o que acontece quando você enterra? o que acontece quando você enterra? quando você enterra ninguém acha não é? não dá pra ver mais quando você enterra não dá pra ver mais ele some como é que é a terra? a terra é um negócio que ele ela não muda com facilidade ela permanece por... assim ó você enterra o negócio hoje se voltar daqui uns vinte anos ele provavelmente vai estar enterrado lá não mudou muita coisa naquela terra então a terra é uma coisa bem instável então quando eu enterro bom ele não vai sumir ele não consegue sair mais tá ali tá enterrado não tem saída sei lá eu tô só pensando aqui com você entendendo eu tô te mostrando como é que você faz isso é isso que eu faço por que ele enterrou o talento? simplesmente sei lá aí eu fico com medo de perder o talento mas beleza tá ah mas o talento é a unidade monetária ele deixou umas moedas com os caras né porque ele fala ó você podia pelo menos botar no banco pra isso dar um rendimento mas é preguiçoso ele falou servo preguiçoso mal e preguiçoso não é assim mais ou menos acho que é essa a palavra preguiçoso preguiçoso eu acho que é preguiçoso o que ele fala posso ter errado então assim ele fica pensando eu fico pensando 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 por que que essas coisas são assim então quando você lê um livro tá sei lá tem aqui por exemplo nesse livro as 10 têm consequências ele fala assim o homem é fruto ou ele é da disciplina e do forjamento ele fala isso em um dado momento o homem é produto da disciplina e do forjamento então eu fico pensando será que esse cara tá certo? você diz que é assim mesmo? então por que que eu tô fazendo isso aqui? por que eu tô te falando todas essas coisas? aliás vocês estão gostando dessa live? me manda no comentário tá acabando já por que eu tô te falando dessas coisas? deixa eu ver se eu tenho compromisso a 7 hoje eu sempre sei eu tenho que olhar minha agenda minha agenda manda em mim não tem então ó por que eu tô falando essas coisas pra você? por que se você não arruma tuas ideias como assim tá acabando? por que se eu não arruma tuas ideias? né? você não perdura você não permanece numa atividade você não aquilo ali não vai você precisa de estabilidade pra você ficar tranquilo tranquilo é bom né? mas é a estabilidade garante uma certa tranquilidade por isso que eu tava falando assim ó tava falando também lá pro pessoal na imersão assim ó existe uma coisa que é muito mais importante do que ter dinheiro que é saber fazer dinheiro eu sei assim ó você tem que ter uma confiança que você vai ter que construir ela na tua vida um dia a maioria de nós a confiança de que você sabe fazer dinheiro entrar na tua conta assim de um jeito lícito eu sei fazer dinheiro entrar na minha conta roubando os caras não de um jeito lícito então por que que isso aí é muito mais importante do que ter o dinheiro? por um motivo evidente isso é mais estável do que ter o dinheiro o dinheiro ele some você gasta e acaba agora a tua capacidade produtiva ela é mais estável que o teu dinheiro então se você tem você percebe é uma hierarquia da vida as coisas são hierárquicas tem hierarquia na vida inclusive isso aqui é uma coisa impossível é uma verdade que você vai ter que aderir se você quiser ser feliz tenta viver sem hierarquia de nada sem um comportamento mais importante que o outro sem saber a importância de classificar as coisas em ordem de importância sem hierarquia o teu filho é igual a todas as outras crianças então você tem que tratar todos iguais e você pode largar o teu filho não precisa cuidar mais dele do que os outros porque não tem hierarquia sem hierarquia não há vida isso está demonstrado no primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas acima já deu o primeiro mandamento já dá uma hierarquia entendeu então a hierarquia nas coisas e se você percebe que a hierarquia das coisas ela tem a ver com a estabilidade das coisas uma coisa mais alta na hierarquia ela é mais estável ela tende a ser mais estável você vai falar por que o presidente de uma empresa é mais importante do que o operador lá do chão da fábrica porque aquele cara lá tem ideias que são mais importantes para a estabilidade para a sobrevivência da empresa então tem hierarquia nas coisas então se você não começa a botar essas ideias no lugar não tem aula prática que resolva a tua vida não tem porque você vai ser sempre um prisioneiro dos outros não é nem um prisioneiro dos outros você é sempre um prisioneiro dos teus afetos dos teus sentimentos entendeu é isso que a maioria das pessoas é o cara olha para a batata frita ele não consegue não comer a batata frita não consegue por que? porque ele é um refém das sensações não consegue o cara olha para o filme pornográfico ele não consegue não ver ele pensa e não consegue ele vai ter que ver por que? porque ele é um refém ele é um refém é um prisioneiro então a gente percebe que tem coisas que nos aprisionam tem coisas que nos aprisionam que coisas são as que nos aprisionam? elas estão em um lugar mais baixo você consegue pensando a respeito disso uma vez que você vai construindo alguns conceitos estáveis aquele conceito começa a te guiar conhecer a Milene meu coração bateu forte eu olhei uma moça bonita morena quero te ver quero estar com você só que eu percebi isso aqui não é suficiente se eu deixar que isso guie isso aqui não é estável um dia eu vou acordar com menos calorzinho no peito vai ficar claro que isso vai acontecer tem um dia que você vai estar menos afim estou menos afim então eu preciso construir um conceito mais estável que esse então a isso que eu senti agora não pode ser dado o nome de amor eu preciso amor é um conceito mais estável você podia estar eu vou aprender a compartilhar a minha tela que eu estou rabiscando aqui no meu iPad então isso seria uma ajuda visual para vocês então eu preciso de um conceito mais estável que esse mais alto mais elevado e a este conceito mais estável é que eu vou chamar de amor então o amor eu já percebo ele não é o calor no peito ele não é o sentimentinho sentimentinho o amor ele é alguma outra coisa mais estável que essa então quando você vai fazendo isso esse processo ele vai te levando a uma série de conclusões acerca das coisas então por exemplo você deseja um monte de coisas que você não precisa eu tenho certeza sabe quando você fica querendo aquele carrão eu quero um carrão quero meu carrão um carrão novo e aí você fica depositando tua felicidade naquele novo carrão deixa eu falar cara você não precisa do carrão você precisa de um carro dependendo do que você faz mas não do carrão então a gente deseja um monte de coisas das quais a gente não precisa simplesmente porque a gente não pensa sobre elas você notaria assim olha se eu não desejasse esse carro eu poderia ter menos dinheiro entendeu já alguma coisa se eu não desejasse tanto conforto comer iFood todo dia eu poderia ganhar um pouco menos isso já te levaria a trabalhar de um jeito diferente você dedicaria uma preocupação diferente ao trabalho e você não abriria mão de outras coisas pelo trabalho que você abre hoje porque tudo que você quer é sei lá um carro melhor estou dando um exemplo eu não estou dizendo que você é assim nem que você não compra teu carro lá tamo junto João tamo junto então você porque porque você vai percebendo você vai notando as coisas que você deseja e você vai reparando nos seus desejos para começar a perceber quais deles você em quais deles você deposita mesmo a tua energia e transforma numa vontade real você tem um monte de desejos hoje você precisa transformar esses desejos em vontades reais eu não consigo ir na academia eu quero é um desejo ainda eu quero ir na academia mas não consigo claro porque você não colocou a academia num conceito mais estável que esse eu quero ir pra academia ficar bonito mas por que você quer ficar bonito o que muda você nem se olha quanto tempo do teu dia você passa se olhando você pouco se olha então você não quer ficar bonito por ficar bonito você vai ficar bonito por uma outra coisa porque não faz sentido você nem se olha ah eu quero eu quero ficar bonito pra me sentir bem que diabo velho se sentir bem com o que meu não é meio esquisito você tem que se sentir bem ficando bonito você nem se olha direito eu me visto pra me sentir bem essa é uma coisa que eu ouvi muito eu me visto pra me sentir bem sério é meio esquisito vou te falar é meio esquisito que você leve a vida dessa forma por quê? porque quem olha a tua roupa são os outros eu estou confortável nessa camiseta do Flamengo mas quem está realmente olhando pra ela é vocês eu poderia estar com uma outra roupa aqui não pra me sentir bem mas por pelo um devido é passar por estar atento ao que vocês estão olhando eu queria que vocês ficassem olhando a camiseta do Flamengo é um contraste entre a altura do conteúdo que eu estou tentando passar e a altura da roupa que eu estou vestindo não é meio esquisito? você tem que estar falando umas coisas meio filosóficas na camiseta de um time acho meio esquisito eu acho meio contraditório eu não sei porquê isso é só uma ideia que eu tenho eu acho um negócio meio esquisito eu acho que tem um contraste um contraste importante a vida eu queria mostrar isso eu nem ia falar eu só queria deixar aqui um contraste importante a vida contrastar o bem e o mal é importante por exemplo contrastar um comportamento bom do ruim tá então a moral a conclusão vocês estão vendo pouco a pouco nós vamos aumentar o tempo dessa live nós vamos ficar um pouco mais nas próximas se vocês aguentarem porque até também é uma seleção eu gosto eu quero fazer uma seleção pessoas que estão realmente interessadas em ficar mais tempo algumas não podem claro tem que trabalhar depois assiste inclusive essa é a terceira live as três estão gravadas até a quarta nós vamos deixar todas gravadas a partir da quinta elas vão ter tempo de duração vai ficar aqui disponível 48 horas você vai ter que assistir ao vivo e aí depois vão começar a sair do ar tá pois bem então a moral da live de hoje é você precisa de conceitos estáveis para você chegar nos conceitos estáveis você vai ter que pensar nas coisas acerca das coisas de nada adianta você achar que algum comportamento que você mude vai ser suficiente se você não começar a construir dentro de você ideias corretas acerca da vida sua vida não vai se ajeitar não vai arrumar tá essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje fez sentido? se vocês gostaram deu para entender? essa pergunta é importante primeiro para comentar tem que ser inscrito no canal então se inscreve então quem já pode comentar comenta aqui se gostou eu continuo fazendo esse tipo de conteúdo se não gostar eu vou vir aqui eu posso falar vocês querem que eu venha só falar de como criar uma rotina? como ser mais produtivo passo 1 eu posso fazer isso também dá para fazer tranquilamente é a coisa mais fácil que tem de fazer só ser produtivo é a coisa mais fácil que existe é fácil é que você não aprendeu como ninguém te ensinou mas se eu vier aqui te mostrar é fácil o problema é que você não é produtivo não é porque ser produtivo é difícil o difícil é isso aqui o difícil é isso aqui você fica botando ideia no lugar porque a hora que você bota essa ideia no lugar é fácil ser produtivo entendeu? então assim se você gostar desse tipo de conteúdo eu continuarei a trazer esse tipo de conteúdo se não a gente vem ficar falando só de só de coisinha dá para falar tá? como é criar metas para o ano? dá para falar tranquilamente em 15 minutos eu explico tá? tamo junto a gente volta segunda-feira que vem às 6 da manhã de um outro cenário porque eu não vou estar em casa vou estar viajando foi um prazer enorme estar aqui com vocês um grande abraço uma ótima semana e até mais e aí e aí e aí